E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days e nós estamos na nossa lua de sangue do dia 21. Estamos com 938 bombas, 74 das granadas pulse que a gente está deixando só pousar na lua de sangue e eu botei espinho lá em cima e vamos ver como é que vai ser. Hoje me deu medo porque na missão que a gente foi fazer hoje de manhã não foi fácil. Como é que está isso aqui? Ah, eles estão passando bem nos meus espinhos. Ai, que coisa séria. Eu vou atirar D12 aqui. Ah, eu decidi mostrar aqui, gente. A gente estava 1512 aqui, tá? De kill e level 58, tá? Não vou deixar ele bater tanto agora. Ficar arrebentando com a 12 aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura O cara vê o problema depois da meia-noite né cara Abertura 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 por enquanto eles não estão quebrando está indo, está dando para defender praticamente com a 2, achei que ia usar muita bomba cada vez uma estratégia diferente é que a nossa 2 agora está mais poderosa E aí Está estourando as bombas aqui, que no olho isso aqui não estou me incomodando muito por o Buu será que eles estão morrendo direto lá ai meu deus do céu, peguei 300 aqui para ter um dano de tiro a mais não estou nem usando não estou nem usando deixa bater lá um pouco não estou quebrando não estou assim a 2 está boa? não estou só想ando não estou? não estou nem usando não estou nem com a bola a senhora já é meia-noite será? Vamos dar uma olhada na horária 2345 agora que a coisa vai começar a ficar feia né vixi a senhora 1.600, nossa nós temos um pouco zumbica, só pegamos 3 level A 2.500, nossa posição finaliza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a gramada de pulso aqui que vai dar jeito, tá? Vai, 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 vai. Não botei muita coisa pra lá? Botei sempre muito, né? Não posso ficar sem as minhas coisas estratégicas aí, mas não tô nem usando, né, tchê? Não dá nada de pulso. E lá em cima eu vou ter que botar uns espinhos melhor lá, tá? Mas eu gostei da granada de pulso, né? Mas eu podia estar fazendo diferente aqui, né? Podia estar jogando assim, ó, né, gente? Vai, 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 meu! Em vez de três granada de pulso, né? Parece que essas coisas aqui não passam aqui, cara. E aí? 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 A. E aí? Acabou o aço? Meu aço ficou lá, cara. Ah! Tudo isso aí é perda de tempo! Deixando de matar os zumbis E ainda riscando quebrar a porta Aqui Não gostei dessas granadinhas Porque ela não passa Não, não, não Não, não E eu acho que vai precisar A mesa Tem um cara diferente aqui E aí 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu já tô querendo que termine essa lua Eu já tenho que botar alguma coisa mais espinha Na próxima já botar com torreta Vou botar uma torreta lá em cima Matar esses urubus Juntos com os espinhos Tão me deixando louco gente Mas não mais foi cara Por enquanto Tô achando que nós já estamos perto do final né Deu matou a pipe 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 Ai ai Tô jogado no meu pé Que hora é? Vamos olhar, não aguento mais Três horas Tá bom Ai ai Ai, tô me trancando nesse troço Ainda aí, seu desmioladinho É só a porta que não é Mas o resto é indestrutível Eu gosto de ficar aqui O pessoal diz Ah, mas é ruim Eu gosto Perigo é esse Tu jogar uma e tu for atirar a outra Ela explodir Ela explodir quando ela tá um metro na tua frente É um perigo isso aí Vamos dar uma olhadinha rápida aqui 1800 Matei pouquíssimo Leva 65 só Bom, já é alguma coisa É porque aqueles urubus lá em cima Eles vieram depois E eu já tô sem espinho Sabe? Mas a técnica de fechar a porta aqui tá boa, viu? Dá tempo de dar uma consertadinha Essa máquina rápida aqui E aí você faz a carga das bombas de novo No começo você segura com a 12 Depois quando foi da meia-noite tem que ir na bomba O que foi isso? Explodiu antes? Será que foi o ácido? Não, eu duvido que tenha sido o ácido Do policial Eu converso com eles Agora já veio um riflezinho um pouquinho melhor, né? Rapaz, eu tô começando a pensar em usar esses Esses fruguetes de fragmentação daqui lá, ó Né? Eu botei fora, ó Não vou mais fazer isso Nós vamos precisar de toda ajuda aqui Os urubus cagaram um pouco a minha lua de novo, cara Tem que botar uma torreta viradinha pra cima Que só pega eles Eu vou dar um jeito na torreta na próxima lua de sangue Mas já estamos com um level bom agora, né? Já dá pra fazer os equipamentos, tudo, né? Nós estamos com um level 65 Que é mais ou menos a hora que tu começa a evoluir direitinho com os equipamentos, né? O certo seria uma torreta lá em cima E duas atrás aqui, ó Nessa porta Atirando nas costas deles É que eu fico com medo de meio que Poisar o... O demolidor, sabe? Quase que eu segurei demais essa pipa Vamos ver se já deu aqui, pelo amor de Deus Quatro doces, eu tô aqui ainda E aí, urubus, difícil, é certo? Vai limpar os espinhos aqui, ó Vai dar minha lua, vem cá, rapaz Ninguém acerta mais esse bicho Ai, tá indo embora comer carniça em outro lugar Aê, morri Vai ser atchou Não, 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 não Olha os tapa Olha os tapa que eu tomei aqui de manhã cedo, ó Pô, eu peguei todo aquele recog Ah, tu vê que eu peguei mais um Agora vem muito e não botei pra usar de noite, né? Ainda arrebanhamos mais uma hordinha de man... Ah, tá aqui Ah, peguei mais um level Só de raiva Vamos ver lá embaixo direitinho como é que ficou isso aí Olha aqui Ah, tá aqui pararam neviram é olha aí ó o dano tá violento o que que eu peguei azul aqui como falei item eu pego bastante às vezes eu não pego na casa porque eu pego bastante coisa aqui nessa bolsa né gente opa é uma 20 uma 50 e uma 25 agora vamos ficar com a nossa m4 um pouquinho melhor né se eu tivesse puxado m4 naqueles bichos da missão eu tinha matado eles lá dentro eu quis matar na 12 não consegui quase que deu ruim tive que fugir bom pelo menos eu vou conseguir melhorar minha m4 né é mas vai ter que ser uma m60 com 200 mil balas no pente né vou ajeitar essa m4 aqui a gente vai ter que sair para as missões tier 4 agora que nós vamos iniciar ela né bom vamos ver como é que ficou até o problema que eu gastei me precipitei muito atirei muito dessa bomba aqui ó a gente não sabe fazer ainda né e eu nem tô levando bomba para as missões porque eu vou me arrebentar com elas eu vou morrer né tá essa m4 vou dar uma arrumada não veio nenhuma roupa muito assim destacada né mas nós temos ainda esse armáriozinho que ficou aqui dentro né com coisas a gente pegou né tá isso aqui tudo tem que reciclar tudo tem que arrumar não veio nada assim veio uma roupa parece que eu tinha visto aqui 56 eu vou usar no lugar da minha vamos ver como é que ficou as escalas aqui 1916 1512 né 400 zumbis só já foi de matar mil zumbis na lua de sangue mas tem que ser aquele a trepa do ralo eu tô com preguiça de fazer essa que eu tô fazendo 400 zumbis então né e eu tava 58 66 8 level eu queria ter pegado 10 level não deu para pegar me atrasei bom gente esse foi uma vizinha se a vender isso daí a nossa lua de sangue aí não foi tão assim não foi tão diferente da outra como foi a missão hoje de manhã né encontrou aqueles dois bichão gigante que eu nem deu para ver o que que é e na sequência veio as gritadeiras a gente teve que fugir da missão né na descrição do vídeo tem o link da playlist tá esse vídeo vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau